Bom dia, hoje é bom dia, boa noite, bom dia, bem, depois do escaldão de ontem, hoje resolvemos começar um bocadinho mais cedo, ainda é de noite, como se pode dizer, são 10 para as 6, nós levantámos às 5, mas isto não leva tempo a preparar as coisas, e 10 para as 6 e vamos arrancar, também convém que esteja já alguma claridade para nós conseguimos ver as setas, então aqui vamos nós para mais uma etapa, hoje até Trancoso. Estamos a sair Trancoso e o que é que nos espera? Uma estrada romana. É o mesmo tipo de coisa que entraste. É, é a mesma estrada que a gente entrou, muito provavelmente, isto é a continuação da mesma via romana, que aqui às vezes já tem cimento, mal-te-inteligente. Mas muito provavelmente é a mesma via que nos trouxe até cá. O dia já está a clarear, o dia já está a clarear, vou vir daqui a lado, vou vir aqui o meu figueiro, mas ainda não há figueiro. bom, cá vamos nós, à descoberta, até agora, tem saído sempre a descer, e vai descer durante mais um bocadinho, porque o Trancoso fica cá em cima, tem uma elevação aqui no meio deste enorme vale, pois não estou a ver seta nenhuma, não é? é por baixo, é por baixo, é por baixo. depois de atingirmos aqui a cota mais baixa, que a gente vai apanhar, o caminho hoje é muito fácil, a partir de essa é para subir, é uma subida, é quase uma subida constante até Trancoso, mas não é uma subida daquelas, espero muito íngreme. bom, bora, bora lá continuar. Já fizemos a Via Romana, agora a Via Romana ficou alto a trovada, e o sol está quase a nascer, a gente aproveita a andar enquanto pode, enquanto está fisquinho. o fogo, esse continua, vamos ver daquele lado, das nuvens de fundo, o fogo está a arder na Serra da Estrela. A solninha vai aqui chegando a velocidade, a gente tem tentado a fazer uma subida, e agora devemos descer mais um bocadinho, depois é que é grande. Estamos neste momento, a observar o nascer do sol. Por baixo dos cabos de autoatenção. E a Sónia a registrar o momento. Ali ao fundo fica Trancoso, do Sul Castelo Altaneiro. Está bem resistente? Está excelente, está ótimo. Do Sul Castelo Altaneiro. Pronto. Daqui para a frente, daqui para a frente, é com sol. Com sol e a subir. Espero que isto do Alcatrão, acabe rápido. mas já andámos mais em Alcatrão hoje, do que ontem o dia todo. Vamos aproveitar, enquanto está fresco, para andar aqui na zona do Alcatrão, e esperamos que depois isto passe-se. as nossas preces foram ouvidas, e dez metros a seguir, do ponto onde estava a gravar o nascer do sol, aliás o sol ainda está ali para nascer, já havia desvio para fora de estrada. e a descida, claro. Estamos aqui por baixo, dos cabos de alta tensão, para nos dar energia. Está lá se queres carregar o telemóvel ali no cabo? Não. Então lá, vamos continuar, por estes caminhos como a gente gosta, por meio do campo. Estamos na Estação Arqueológica de Saint-Jean, e à volta desta pedra enorme, existem muitas sepulturas. Inúmeras sepulturas, cavadas na rocha, ali ao fundo estão, parecem autênticos berços feitos em pedra, e à volta disto, há montes de sepulturas cavadas na rocha, possivelmente, os povos que aqui viveram, no fundo são os nossos antepassados, acharam esta formação rochosa, algo extraordinário, o que os levou, a enterrar aqui, os seus mortos. Nesta, nesta zona rochosa, já vista a dificuldade que era, abrir, para fazer uma sepultura, ter que cavar, assim, porque eles ainda tinham um mortel pneumático, tinham que cavar aqui na rocha, incrível. Mas não era qualquer pessoa que era sepultada aqui? Não sei. Isto, não sei como é que era a hierarquia nesta época. Continuamos a caminhar por caminhos ancestrais, aliviados de muros de pedra. Isto é que dava o trabalho fazer este muro. Agora, quando cai, já ninguém sabe pôr os em pé. Isto fazer os muros tinha dupla finalidade. Uma era fazer um muro, a outra era tirar esta pedra toda do meio do terreno, para poder cultivar. Temos a chegar aqui a uma localidade, pelo menos um conjunto de casas. Vamos ver se desculpas qual é. Estamos na localidade de Forno do Telheiro. Estamos na localidade de Forno do Telheiro. Rua de Vique. Está ali uma Vique. Rua de Vique. Está ali uma Vique. Aqui temos a Bica da Rua da Bica. Então Soninha, como é que está a correr hoje? Está aqui para baixo. Está aqui para baixo. Hã? Só descida. É só descida. Não, hoje isto é só subir. As descidas que aparecem aqui, é engano. São subidas negativas. O segundo dia está assim um bocadinho. Depois já flita. Já. Agora temos aqui uma... Vamos descer até ali baixo. Um bocadinho. Depois subir. Isto aparece sempre antes de uma subida. Há sempre uma descida que é para quem vem de bike. Poder-te-me a balança. Vá, hoje corre uma aeragenzinha já não está mal. Também começámos uma hora mais tarde. Obrigado. A aldeia de Fienges. Uma das aldeias perdidas no meio das montanhas. Tomei um café. É uma café da Superboc. Ela viu ali uma pessoa que tem um quintal, uma sombrinha da Superboc. Já lá ia pedir um café. É assim. A Sánia quer repouso. Já estava a faltar, não era? Então cá estamos nós, na aldeia de Fienges. A Fiar. Não, não a Fiar. É tipo isto. É... A Vaselinar. A Vaselinar. A Vaselinar. Patrocinado pela Vaselina não sei quantas. Vaselino. Vaselino. Não é patrocinado. Não, não somos patrocinados. Mas é que ele paga eles para comer. Mas consumimos isso para o Acaraças. Pronto, não somos patrocinados para Vaselino. Mas devíamos ser, porque nós já fizemos vídeos em Misturar e dissemos que esta que era boa. Quem sabe se este vídeo chega aos ouvidos da Vaselina e ainda nos pagam aqui umas viagens. Bem, tivemos a comer, a fazer aqui a nossa merenda no meio da etapa. Embora a gente já vá com o quê? Qualquer coisa quilómetros. Acho que é 12. Não, 13. 13. Vamos com 13 quilómetros. Portanto falta em princípio 7 quilómetros para terminarmos esta etapa. Embora ainda seja cedo. Mas daqui para a frente o sol vai aquecer e vai ser mais difícil de fazer isto. E pronto. Já temos a barriguinha cheia. Agora vamos pôr aqui um bocadinho de vaselina nos pés. Estou a pensar em fazer aqui umas alterações. Porque estas botas novas fazem-me doer os dedos de 5. Coitadinhos. Porque isto da unha daqui a pouco, isto não vai chegar lá com a unha a Santiago. Estou a pensar em fazer aqui umas alterações na palmilha. Vamos ver o que é que a coisa dá. Eu e as invenções. Olha. Ave Maria. Até um dia que já não voltaste à aldeia. Estamos aqui a ouvir a Ave Maria. E são para quê? 10 horas? Sim. São 10 horas. 10 horas a gente já tem mais metade de tapa feita. Está mal pensado. Até já. Estamos a sair de Fiennes. Acho que a próxima localidade é Trancoso. Acho. Não tenho certeza. Mas pelo menos aqui marcado na carta topográfica. Nas marcações que nós fizemos, a localidade seguinte é Trancoso. Faltam... Faltam... Até que é disso? Seis quilómetros e meio, não é? Seis quilómetros e meio. 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 É de meio-dias 3 e ele é mesmo para derroteiro. foi bom que a gente chegou pelo campo aqui à localidade e rapidamente saímos para o campo também estamos a chegar a Trancoso 11h11 e estamos na zona territorial de Trancoso ainda faltam uns 4km para o albergue mas já chegámos a Trancoso sair cedo compensa porque agora está a começar a ficar muito quente para caminhar mas ainda temos muito para ver em Trancoso hoje já estamos em Trancoso mas o passeio de um lado e o passeio do outro estavam a sol então a gente veio pela faixa separadora que é relevada e à sombra temos que saber aproveitar o recurso se tivesse a regar ainda tínhávamos um banhinho hã? se tivesse a regar ainda tínhávamos um banhinho agora está ali uns gajos com uns cavalos em pedra e umas armaduras e umas espadas vamos lá ver se isto acaba bem 1385 batalha Trancoso batalha de Trancoso já sabemos que andaram aqui à agulha em 1385 usavam cavalos de pedra na avião deles tem galho ou assim também hã? olha é em frente é sempre em frente isto é sempre em frente na vez ali em Lameco 74 km daqui a 2 ou 3 dias chegamos lá portanto sempre em frente portanto há aqui uns senhores olha até aqui meteram isto estás a ver? toda a gente vem por aqui eles fizeram aqui isto toda a gente vem à sombra não há nenhum maluco de voção bem é em frente como eu já tinha dito não há nada a saber e vamos lá ver o que há aqui mais em Trancoso continuamos a caminhar em Trancoso agora já temos sombra no passeio já descobrimos um jardim aqui com muita sombra deste lado o problema é que são 11 e tal ainda não é meio dia e o albergo deve estar fechado os albergos de manhã estão fechados e a gente estava a precisar de um banho pode ser que o jardim tenha um águia e a gente vá ao banho no lado Parque Municipal vir cedo para sair cedo é bom porque a gente apanha pouco calor mas depois chegamos aos locais e não podemos ir para o albergo tem essa parte complicada vamos ter que ficar a secar já conseguimos um carimbo no turismo logo aqui à entrada assim foi fácil portanto hoje a parte do carimbo está resolvida e agora vamos entrar aqui na muralha de trancoso portas del rei portas del rei portas del rei ficava aqui dentro e era que é citado em cima olha a que está aqui sardinhas doce de trancoso porque a bocadinho a gente já acaba em tratar das sardinhas eu andei a dizer à Sónia que tínhamos que ir comer sardinhas e ela estava em pânico não por ela mas por mim porque eu não como peixe não mas trancoso é a única cidade de Portugal que eu gosto de sardinhas estamos dentro de trancoso entrámos por uma porta e vamos ir por outra agora vamos bater à porta do albergue para ver se nos aceitam desta hora vamos ver como corre a gente já conta como é que foi entretanto como é que será o nome desta porta mas aqui as portas estavam bem defendidas normalmente aqui à porta costuma dizer os tipos tinham aqui tinham aqui portas porta do prado do que? porta do prado aqui à frente isto devia haver aqui um prado e então era por aqui que o pessoal vinha para o prado bem a gente vai procurar o albergue já dá notícias tem que ver onde é que é agora então vamos lá dar novidades já estamos com outra roupa quer dizer que a coisa correu bem conseguimos entrar no albergue duas horas mais cedo do que o previsto já conseguimos tomar um banhinho descansar um bocadinho e agora viemos passear em trancoso e vamos aqui numa rua muito bonita cheia de hortensias hortensias aqui então acho que há nem passa e vamos à procura do castelo de trancoso estamos dentro da zona que era a praça forte ou seja, a cidade medieval que tem uma linha de muralhas toda à volta e agora vamos procurar o castelo a sonha já ficou a fazer fotografias e aqui estamos no castelo de trancoso ficou lentos e foi um despegoso ei ia fazer isto então aqui cada passo tem informações da história do castelo e agora estamos dentro da praça Forras do Castelo portanto este castelo deveria ter muita coisa aqui construída que era de madeira e que desapareceu e atualmente só ficam as pedras a Sónia queixa-se das escadas mas afinal toca a subir vamos para a torre do castelo aqui atrás da Sónia wow que espetáculo e agora as escadas e mais escadas que maravilha e aí e aí é só escadinhas é só escadinhas e temos aqui trancou os nossos peixes só quem se vende aqui é o albergue que não entra aqui este tempo então nós estamos no centro de interpretação de Bandarra ok na casa Bandarra ok na casa Bandarra pronto mas não sei porque é que é a casa Bandarra se ela nem vivia aqui mas pronto mas é que tem interpretação ela ok mas para mim isto é quase o centro de interpretação de Bandarra mas ok isto agora é uma discussão técnica isto porque o Bandarra foi um profeta que viveu no ano 1500 e tal nasceu em 1500 ou foi? sejam bravos e a todos assomparam o Santo Bandarra foi perseguido pela Incaísão e refugiou-se numa aldeia aqui perto como é que é o nome da aldeia? Snom ou Win? é Jesus muito após-presidente refugiou-se numa aldeia aqui perto e esteve lá até à sua morte tivemos a ver um vídeo que falava sobre tradição oral sobre pessoas que sabem histórias que passaram de pais para filhos, para netos e encontravam um local onde possivelmente foi a casa de Bandarra a oficina onde ele trabalhava porque ele era sapateiro e depois de morrer ele foi sepultado numa igreja aqui em Trancoso estamos aqui dentro de uma igreja em Trancoso onde se encontra o túmulo de Bandarra é atrás desta desta proteção de vidro que está o túmulo de Bandarra então nós quisemos aproveitar já que estamos aqui vir prestar homenagem a Bandarra e acabámos por poder conhecer mais uma igreja dentro de Trancoso nós aproveitámos o caminho de Santiago também é isto um bocadinho de cultura e de conhecer as outras coisas e os locais por onde nós passamos aproveitamos para captar o máximo de informação possível agora vamos levar-nos a um outro local que acho que vão gostar também mas não sei se é para toda a gente vamos ver então estamos à porta da casa de Priscas e queremos terminar aqui a nossa etapa de hoje que nos trouxe de celúrico até Trancoso foi uma etapa mais fácil do que a de ontem para mim para ela não sei ela não comenta foi uma etapa tendencialmente a subir com muito pouca descida o que para mim facilitou bastante tive que fazer uma tomar uma decisão os dedos 5 de cada pé estavam a começar a doer bastante então eu optei por tirar as palmilhas para ganhar um bocadinho mais de espaço na bota até agora está a resultar vamos ver os próximos dias vão dizer se a opção foi correta de qualquer forma eu tenho as palmilhas vou preciso voltar a pôr volta a pôr e pronto amanhã é aqui termina ah é verdade mais uma novidade aqui em Trancoso termina o caminho que iniciámos em Évora o caminho via Portugal Nascente é de Tavira até Trancoso portanto o nosso caminho o nosso percurso pelo caminho via Portugal Nascente que começámos em Évora termina aqui em Trancoso amanhã vamos começar no caminho de Torres que vem de Salamanca para Santiago de Costela e passa em Trancoso e nós vamos apanhar a boleia e vamos no caminho de Torres não lembro qual é a localidade da manhã já no afeto Sernancelho amanhã vamos até Sernancelho acho que são 28 quilómetros até Sernancelho não sei se sobe se desce sobe, sobe, sobe isto sobe sempre está sempre a subir porque a gente está aqui para ganhar bem agora terminamos aqui também o vídeo de hoje porque nós gostamos muito de vos ter connosco gostamos muito que acompanhem as nossas aventuras os nossos passeios mas o que vamos fazer agora não é para quem está sentado no sofá nem para diabéticos é só para quem caminha dezenas de quilómetros por dia então vamos visitar aqui a Casa Priscas e vamos provar saborear as famosas sardilhas de Trancoso é uma iguaria que esteve presente no casamento do rei Dom de Nis com a rainha Santa Isabel e espero que eles tenham agora umas novas se não sejam as mesmas porque essas já devem estar um bocadinho fora de prazo enquanto nós encontremos no próximo vídeo amanhã Caminho de Torres em direção a Santiago então até amanhã tchau então nós reconsiderámos e decidimos nos dar a provar também um bocadinho deste delicioso produto regional que é as sardinhas doces de Trancoso feito pela Casa Priscas quero vir provar connosco então vamos lá também aproveitámos para repor um bocadinho da energia então temos aqui uma sardinha espero que esta já não seja do tempo de Dom de Nis então como os vídeos são muito evoluídos mas ainda não tem sabor eu vou descrever isto tem género de um chocolate por fora com uma massa a segurar tudo isto e com assim um doce de ovos por dentro o Dom de Nis tinha bom gosto nós recomendamos que para usufruir desta doçaria se caminhem umas dezenas de quilómetros por dia para poderem comer isto sem como é que é dizer terem remortes ai quando passarem a Trancoso não se esqueçam logo junto à entrada podem como é que chama aquela entrada? a porta principal ali de Trancoso quando a gente chega existe lá a Casa Priscas aproveitem podem comer as sardinhas podem provar os doces também são deliciosos e conta-nos agora é que encontramos amanhã no próximo vídeo para gastar as quilocalorias das sardinhas tradicionais de Trancoso tchau tchau